salve rapa olha o que eu vou trazer para vocês se liga só durma pequena durma sem demora senão bicho papão vem e te devora durma menina durma meu amor durma pedaço do meu coração pense que esse inferno já vai terminar e quando amanhecer nada será igual vestida de um hq singela olha o que eu tô para provar aqui ó o golpe da barata nada mais nada menos do que gato fernandes entregado argentina autora pesada que vem trazendo nessa história aqui ó tem fantasmas em casa olha só mano o golpe da barata primeira gráfica nova da argentina gato fernandes é uma autoficção que narra a infância de uma sobrevivente de abuso sexual rapa um hq incrível certo que a gente já tá em pré-venda entra aí para vocês verem eu tô acabando de aprovar aqui dá o ok nas provas tô muito feliz olha só o formato que vai ficar as provas já estão aprovadas né tô terminando de assinar a capa agora tô muito feliz porque uma autora argentina de uma escola incrível né mano uma escola de quadrinistas quadrinistas incríveis tá ligado e o golpe da barata é um hq daquelas que mano só como que o homem mesmo tem coragem de fazer né mano diferenciada tá ligado rapa um hq diferenciada uma experiência que vocês vão ter na leitura tá ligado de imersão né mano imersão que só os verdadeiros quadrinhos são capazes de fazer né olha isso aqui mano olha que coisa incrível cara tá ligado isso aqui é o irmãozinho dela pôr no terror logo no começo mano falando que as baratas ó e sabe o que é pior estão em todos os lugares as baratas né mesmo sem serviços estão por aí sempre e se uma bomba nuclear caísse as baratas seriam as únicas sobreviventes hq vai tomando uma profundidade grande mano conforme você vai lendo que é uma experiência única rapa única mesmo é um grande prazer poder fazer parte de uma editora que tem coragem de arriscar de trazer algo no momento tão conservador desse país né trazer algo tão pesado assim tá ligado tão contundente e com lugar de fala né mano que a mina que escreve a mina fez uma autoficção beleza então tô convidando todos vocês a gente vai conhecer esse trabalho tanto nas comic shops que vão chegar ou se você compra pela internet compra pela internet não vou deixar link porque a partir de agora não vou deixar mais link não eu vou sempre indicar as comic shops ou você compra onde você quiser Beleza as comic shops que a gente sempre entrega primeiro a como que bom que a gente sempre deixa mano é o bagulho é longe para nós mas levar lá faz o o escamba aí muitas vezes porque o Fabião é gente boa demais a monstra que eu não preciso nem falar que tem sempre uma coca-cola esperando antes do regime claro né mas o gui também sem palavras e a comic book shop Beleza em outros estados a gente tem outras comic shops também que a gente vai estar falando em breve aí divulgando no canal Beleza você lembra de alguma Fernanda agora é fala os nome aí para nós por favor o mandrake que é da onde mandrake mandrake não só o lugar só o lugar ó ó Belo Horizonte Recife da mandrake tem Belo Horizonte Recife e Goiânia e Goiânia a mandrake a mesma olha tá bom mas vai lá mandrake Recife é qual a outra né reboot em Goiânia e qual a outra livraria da rua livraria da rua em BH olha só rapa beleza e aí eu vou deixando os outros vou anunciando para vocês tá bom acompanha os quadrinhos da Comic Zone aí a gente ousado ousados até umas horas e aí